Estou de volta aí com Vandinha Lopes, o nosso papo sobre espiritualidade aqui pelo YouTube, pelo canal pessoal da Vandinha Lopes, aqui pelo Papo de Axé. Vandinha, hoje é um dia muito especial, 28 de outubro, a gente comemora o dia de Zé Pilintra, é uma entidade assim... Ai, muito malandra, né? E hoje é dia dessa entidade muito especial, que é o Zé Pilintra, né? Muito cultuado para os donos de comércio, para quem tem vida noturna, né? Isso, exatamente. Principalmente para quem tem vida noturna, né? E quem não tem a vida noturna, bares, lanchonete, restaurante, ele ajuda a vibrar, a trazer toda essa energia positiva do comércio. Ele vem na linha da malandragem, né? E aí quem não conhece, se é umbanda, quem não conhece, vai achar que a gente está falando coisa feia, falar que é malandro. Mas ele é um bom malandro. E aí quem não conhece, Vandinha, vai achar que o malandro é o lado negativo, né? Pelo contrário, ele é o tipo de malandro que ele passa por todos os lados ruins da vida, e por incrível que pareça, ele não se contamina. Então ele passou por várias turbulências da vida, foi do céu ao inferno, do lixo ao luxo, e graças a Deus ele nunca se contaminou. Por isso que ele foi e é até hoje muito cultuado como um rei, né? Um grande rei mesmo. As pessoas se identificam muito com ele por isso, né? Sim, da linha do catimbó, né? É muito cultuado na linha do catimbó, né? Porque ele tem essa essência. O se envolver, falava minha avó, né? Se misturar com os porcos, mas não comer o farelo. Ele tinha essa agilidade muito grande de se misturar com os porcos e nunca comer o farelo. Então ele tinha uma sabedoria, um clássico, né? E ao mesmo tempo ele nunca teve inimizade com ninguém. Então por isso que ele se tornou esse grande malandro. Porque ele convivia com todo mundo, sabendo quem era quem, porém nunca misturou com os porcos. Ele sempre soube dividir ali uma energia sutil e sendo amado aí por todo mundo. Eu vejo que algumas pessoas confundem ele por Exu, porque nem todo mundo tem essa linhagem de malandro, né? Exatamente. Eu falo, quando os meus filhos chegam no meu terreiro e falam Mas mãe, ele é Exu, ele não é um Exu. Ah, mas eu vim do terreiro e falava que ele é Exu. Ele não é um Exu. Ele frequenta os dois lados, a esquerda e a direita. Sim, sim. Ele tanto que é que numa linha de baiano, ele pode vir ali como um baiano, né? Porém é ele. O preto velho também vai vir. Como o preto velho. Ele é muito vibrado na linha, tanto de baiano quanto de preto velho. Quantas cenas eu já vi em terreiros de ser ele ali e se passando por um preto velho. Tá errado? Não. Tá certo, né? Porque ele entra nessa linha de catimboa, que é uma energia neutra, onde ele pode se mesclar tanto na esquerda quanto na direita. Porque ele tem essa vibração, essa facilidade de trabalhar. Bandinha, quando a gente pensa na imagem do malandro, principalmente da imagem do malandro do Rio, vem à cabeça o desenho do Zé Carioca, né? Porque é bem parecido. Quando eu olhei, quando eu era criança, na verdade, né? Eu vi a imagem do Zé Carioca, eu falei assim, meu Deus do céu. Até o nome Zé. Fala que não é. É idêntico. É uma inspiração do Zé Pilíndria. Mas é verdade. É ele. Não sei se é, mas... Não, meu príncipe. Ali é nítido. Se não fez pensando, acabou virando. Porque é nítido. É toda aquela energia, aquele gingado, né? Aquele lado sutil, tudo é baseado nesse personagem que é o Zé Carioca. E a imagem do Zé Pilíndria, ele não tem preconceito, é uma imagem, uma entidade que tira tudo ruim, né? Sim, por isso que eu falo, uma energia de alegria, pureza, uma boa malandragem. Porque a malandragem, se não é só o lado negativo, a boa malandragem é você entrar em determinadas situações, saber sobressair e, de preferência, o verdadeiro malandro, que é ele, na verdade, ele não prejudica ninguém. Então, ele ensina a ser um verdadeiro malandro. Tenha malandragem pra si próprio, pra fazer crescimento da tua vida, pra tirar proveito dos teus crescimentos, né? Então, ele é o bom malandro nesse sentido. Porque a verdadeira malandragem é aquela que você não sobe na cabeça de ninguém, não prejudica ninguém e vive a sua vida ali. O fogo na linhagem cigana, em qualquer outro ritual, mas mais cultuado na linhagem cigana, ele simboliza purificação. Então, o fogo pro cigano é ali uma energia vital, fundamental, pra que todos os movimentos aconteçam. O fogo, ele não só purifica, como ele também queima carmas, queima energias negativas. Ele vai trabalhando ali naquele momento, na canalização, tanto de eliminar cargas negativas, como de outro lado, pra reerguer a energia, pra purificar. Então, ele é o senhor da transformação. Ele muda, né? Ele transforma o negativo no positivo. Se não fosse a pandemia, todos esses rituais, eles estariam sendo realizados na chácara, né? Que é o recanto do Pai Benedito, é o templo do Pai Benedito. Então, infelizmente, essa pandemia, ela vem se estendendo. Esse terceiro ritual, ele seria, na verdade, a continuação dos presenciais. Que todo ano, ali, é a sequência, né? Que já vem por volta de todos esses anos. Então, se a pandemia tivesse acabado, iríamos fazer ele agora, em novembro, presencial na chácara. Que é a continuação do primeiro, né? Que foi a prosperidade. Do segundo, agora, né? Que foi esse de caminho. E o terceiro, agora, na linhagem, entra renovação e a queima dos carmas. A renovação de uma nova vida, de um novo ano. De nos preparar para a chegada do novo ano. Então, esse ritual todo, essa sequência de ritual, é todo esse passo a passo, né? Traz essa programação espiritual para que possamos, no próximo ano, né? Estarmos com a vida aberta, com os caminhos em prosperidade. E a função maior desse terceiro ritual é vícios, bebida, drogas, né? Depressão. Tudo que não presta e está alojado no pré-espírito. Então, o espírito está dodói. Então, esse ritual, ele é totalmente, 100% focado na alma. Então, ele serve para aquelas pessoas que estão com dor, com a enfermidade da alma. Causando alcoolismo, depressão, angústia, tristeza, desequilíbrio mental. Onde cada hora pensa uma coisa, cada hora quer fazer uma coisa. Então, esse ritual, a energia de Santa Sara, ela serve para transmutar tudo isso. Para queimar tudo isso, né? Retirar essas cargas negativas e ativar o novo espírito. Porque Santa Sara e o povo cigano, eles têm, através do fogo, a única energia de poder transmutar o que está de errado e trazer para o positivo. Vai ser fundamental, e é uma energia fundamental, a queima dos karmas, dos karmas ancestrais. O que são os karmas ancestrais? Os karmas ancestrais são aquelas dívidas que nós todos trazemos de outras vidas para esta vida. Então, são quitadas? São quitadas com o decorrer do dia a dia. São quitadas com o decorrer da vida. Porém, filhotes, muitas vezes a gente se preocupa com os karmas ancestrais. Mas a gente também tem que se preocupar com os karmas atuais. Então, tem pessoas que elas já vêm cobertas de karmas ancestrais e quando chega aqui, ao invés de quitar aquela dívida ancestral, ela adquire mais dívidas ainda. Então, esse ritual vai servir para quê? Para queimar os karmas ancestrais e os atuais. Porque, a partir do momento que a gente reencarna o falar mal, o criticar, o defamar, enfim, vários erros, a gente acaba no dia a dia adquirindo, dentro daquele pacote de dívidas, dívidas novas, karmas novos. Então, a gente vai trabalhar tanto no passado como no atual. Por quê? Por quê? Muitas vezes, o que acontece? Você faz um tratamento para queimar o karma do passado. Mas, automaticamente, você está quitando dívidas do passado, mas sem perceber, você está ali criando karmas do dia a dia. Então, esse ritual serve para quitar tanto o presente kármico como o passado kármico. Então, nesse dia, para esse dia, eu preciso que vocês, filhotes, me mandem com antecedência. Dessa vez, eu vou pedir mesmo por antecedência mesmo. Por quê? É um ritual de queimas de karmas. Então, eu vou precisar que vocês me mandem por escrito tudo o que é negativo, tudo o que vocês não querem para a vida de vocês. E, de outro lado, o que vocês querem para a vida de vocês. Então, a prioridade, junto com a foto, é vocês escreverem para mim o que eu não quero. Mãe, eu não quero mais pobreza, eu não quero mais avareza, eu não quero miséria, eu não quero tristeza na minha vida amorosa, eu não quero mais problemas de saúde. É o negativo. Do outro lado, mãezinha, eu quero tudo isso que há de bom para a minha vida. Porque a fogueira, esse ritual, ele serve para tirar o negativo e reerguer o teu positivo. Então, o fogo, ele vai queimar o que não presta e a mesma energia do fogo, ele vai ativar o teu positivo. Então, nesse ritual, vai ser um pouco mais acrementado. Porque vocês vão ter que me mandar a foto, por escrito o negativo, por escrito o positivo. Para que, no dia ali, possamos trabalhar com essas duas energias. Eliminar o que não presta e ativar o positivo. Tá bem? 7 de novembro. Por quê? É o último dia da lua cheia. Então, não questione que a lua está entrando na minguante. Porque a minguante, filhotes, ela é fundamental para eliminar a carga negativa. Para minguar tudo o que não presta. Então, a gente vai trabalhar do último dia da lua cheia para a lua minguante. Porque depois, o que vai vir? Vai vir a lua nova. E na lua nova, tudo o que pedimos seja renovado após a lua minguante. E na lua nova, tudo o que pedimos.